Agora são oito horas e treze minutos, vamos fazer aqui uma análise internacional, América Latina. O nosso convidado de hoje é o Luiz Fernando Ayerbe, professor de História e Relações Internacionais da Unesp, membro da Rede Integração de América Latina e El Caribe. Olá, Ayerbe, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem. Ayerbe, vamos falar aqui inicialmente sobre o Chile. Nós tivemos aí na sexta-feira uma manifestação a maior desde o fim da ditadura militar de Pinochet, pelo menos um milhão de pessoas em Santiago. O presidente do Chile, Sebastián Pinheira, assinou neste domingo o fim do estado de emergência no país. No sábado também pediu aos ministros que renunciassem ao cargo. Qual que é a análise que você faz deste momento do Chile, Ayerbe? Você acredita em possível renúncia de Sebastián Pinheira, já que esse protesto foi um dos maiores dos últimos anos? Bom, eu acho que ele agiu depois da primeira postura, que foi de demonizar as manifestações, dizendo que se enfrentava um inimigo muito poderoso, e até a comunicação da primeira dama de que os manifestantes pareciam alienígenas, ele recuou e passou a ter uma postura mais conciliadora, como você bem está apontando, reconhecendo que há problemas estruturais e que seu governo e os governos anteriores não deram a resposta necessária. Eu acho importante olhar para o caso do Chile, porque, em frente a essa realidade de emergência, de movimentos críticos dos programas de ajuste, Equador, Chile, como aconteceu na eleição argentina agora, há uma perspectiva de que o único país que está em situação estrutural, econômica, para mudar de rumo, que não está numa crise, é o Chile. E o Pinheira, em frente a esse desafio, assumiu parte da culpa, e é importante ver que capacidade ele tem de recompor seu governo, inclusive porque saiu uma pesquisa agora, que o governo Pinheira enfrenta a maior rejeição de um presidente desde a democratização do Chile. Então, o caso do Chile é importante nesse sentido, que capacidade o Pinheira, um governo mais direita, neoliberal, tem de dar uma resposta estrutural às manifestações que expressam um estoque de indignação na sociedade, um estoque de indignação que aflora frente a eventos imprevisíveis, um aumento de tarifas do metrô, no Equador, a questão de aumento da gasolina, fim de subsídios. Então, essa ideia de que em qualquer momento explode esse estoque de indignação pela frustração, pelo aumento da pobreza, então, que resposta o único país que tem capacidade de responder, de alguma forma, com medidas que alterem estruturalmente a situação, é o Chile, diferentemente da Argentina, que está numa situação econômica gravíssima. E vai ser um desafio de Fernandes encontrar medidas de impacto que tirem o país da situação social crítica. A Yerbe, só uma questão técnica, a gente está ouvindo um somzinho, eu não sei se, de repente, tem algum áudio seu aberto no computador que a gente está ouvindo, tocando, não sei... Posso levantar e tirar o somzinho? Pode, pode. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui, né, Glauco? Isso, a gente já tem, inclusive, pergunta aqui de telespectador, ouvinte aqui, a Yerbe. E a Eliana, de Florianópolis, ela pergunta o seguinte, caso o Pinheira renuncie e haja novas eleições, quem seriam aí os nomes com mais possibilidade de vencer, né, um evento ao pleito? Eu também emendo nessa pergunta, Herbe, uma outra questão, porque a sucessão lá no Chile, caso o Pinheira renuncie, não há a figura do vice-presidente. Então, quem assume é o ministro do interior? Sim, eu não acredito que o Pinheira vá renunciar, né, e por isso que ele assinou, né, com minha culpa, e medidas para sair da crise. Agora, as forças, o que tem acontecido no Chile é que o poder tem sido Pinheira mais à direita, a democracia cristã, o Partido Socialista com Bachelet, que mantiveram, com diferenças, o mesmo modelo. Então, não há a emergência de uma força fora dessa linha, desse tripé, capaz de se qualificar para um processo eleitoral. Mas, claro, como a gente está vendo recentemente, seja nos Estados Unidos, em diversos países, acontece a emergência de lideranças novas, né, seja a direita, seja a esquerda, que, de alguma forma, são capazes de catalisar essa indignação, né, Então, não se pode questionar que apareça uma liderança fora do establishment que tem governado o Chile nos últimos anos. Perfeito. Vamos para a Argentina agora, Ierbe? Como é que você está analisando aí a vitória, né, de Alberto Fernandes e a vice Cristina Kirchner, né? Acabou sendo a chapa aí que derrotou o projeto neoliberal, né, do Macri. Isso é muito sintomático, o caso da Argentina, porque, quando o Macri se elegeu em 2015, ele apareceu como a grande liderança que marcava o que se considerava o fim do ciclo progressista e a retomada do ciclo neoliberal do final dos anos 80 e anos 90, né, e com todo esse capital que ele construiu de apoio dos Estados Unidos, a participação do grupo de Lima, né, Então, o governo Macri era o emblema desse suposto fim de ciclo progressista, mas, assim como o ciclo neoliberal dos anos final dos anos 80 e 90 foi longo, o ciclo progressista foi longo, mas esse aqui durou, né, essa promessa durou quatro anos, né, e, de repente, essa nova situação, com o triunfo de Fernandes, que deve-se colocar que Fernandes não é um político de esquerda, ele é um político mais ao centro e que vai assumir uma postura preocupada no imediato com a crise social, né, 35% de pobreza, né, 7% de extrema pobreza, inflação, dólar, e ele vai, justamente, a diferença de Macri, já sair buscando acordos em termos de pacto social, medidas emergenciais que trabalhem com as questões da pobreza e não deixar tudo ao mercado, e é um grande desafio que ele tem, ele promete, ou seja, ele está encorado no peronismo, que é um partido muito forte, que tem essa capacidade de articulação na sociedade pela presença nos sindicatos, tem apoio no âmbito da União Industrial Argentina, ou seja, tem, vai ter maioria no Senado, não na Câmara de Diputados, então, digamos, não ser uma promessa de alguma forma lidar com essa grave crise que o Macri deixou, mas o que ele coloca como perspectiva é o rápido fim dessa ideia de que se voltava uma política em que o mercado, né, o ajuste poderiam ser implementados em nenhum custo, né. É, e quando você fala desse modelo neoliberal adotado ali pelo Maurício Macri na Argentina, a gente também tem similares justamente no Chile, né, com o Sebastião Pinheira, no Equador com o Lênin Moreno, que não foi eleito com esse discurso, mas que uma vez no governo ele passou a adotar ali políticas de cunho neoliberal, né, acordadas inclusive com o próprio FMI, e a gente vê aí o neoliberalismo sendo, como você falou, um ciclo muito curto, quer dizer, a onda que se anunciou que seria favorável à direita ou ao neoliberalismo na América do Sul, no fim das contas, ela acabou não se concretizando? Isso, porque a crise de 2008, que pegou rapidamente nos Estados Unidos, na Europa, né, a crise financeira, na América Latina demorou, né, então a partir de 2015 se configurou uma situação de forte deterioro da situação econômica, principalmente afetando o nível de emprego, aumento da pobreza, aumento da desigualdade, e todos aqueles setores que estão no poder sofrem, de alguma forma, o desgaste. Mas, justamente, no caso da Bolívia, houve um grande esforço do governo de Evo Morales de manter o crescimento econômico, as políticas distributivas, né, houve esse esforço no Uruguai, mas no caso da Argentina, do Equador e do Chile, se optou pelo ajuste, sendo que o Chile, como nós já conversamos, né, é um caso que estruturalmente é visto como de sucesso das políticas neoliberais que vem da ditadura de Pinochet e que se enraizaram nos tempos da democracia. Mas, esse ciclo curto, né, significa que há uma crise e que os governos não estão conseguindo dar resposta e nos casos em que a resposta é aprofundar o ajuste, acordo com o FMI, políticas que valorizam o mercado, etc., sofrem mais rapidamente, deterioram. Mas, digamos, governar nesses tempos na América Latina tem um grande custo. Isso acontece no Uruguai, por exemplo, a Frente Ampla venceu no primeiro turno as últimas duas eleições. Agora, vai enfrentar o segundo turno com 40% dos votos e em que a oposição inteira se aliu os três partidos, segundo, terceiro e quarto colocados, já manifestaram que vão concorrer. Então, há um desgaste para quem exerce o poder nas atuais dificuldades econômicas que vivencia a América Latina. Perfeito, Ayerbe. Você já fez, então, uma análise aí do Uruguai. Quer falar mais alguma coisa sobre o Uruguai? É esse o quadro? Isso, porque o governo da Frente Ampla teve muitas conquistas, a melhoria econômica, uma política no âmbito de costumes, de tolerância, e governou desde 2004, e neste momento se encontrou algumas críticas que se colocam em que ele não construiu aliança porque ficou sozinho para o segundo turno. Ou seja, ficou sozinho frente aos três partidos mais à direita que, somados, tem mais votos para ganhar. Claro, pode ser que haja uma postura que traga indecisos setores para o campo da Frente Ampla, mas a situação econômica tem piorado nos últimos anos, a crise das commodities, ou seja, nenhum governo aguenta 12 anos por melhor que seja sem sofrer desgastes. no caso do Uruguai é um caso difícil inclusive porque é diferente do sistema da Argentina. No Uruguai para você ganhar tem que tirar 50% mais um dos votos, então a Frente Ampla teria que chegar a um patamar muito difícil nesse contexto. Então digamos que teremos que observar se a Frente Ampla consegue recompor apoios fora do seu partido para esse segundo turno em novembro. Ayerbe, a gente agradece aqui a sua análise e um forte abraço para você. Até mais. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Luiz Fernando Ayerbe, professor de Histórias e Relações Internacionais da Unesp e membro da Rede de Integração da América Latina e do Caribe. do Caribe. Tchau, tchau.